Não vai adiantar? Abaixa, bem baixo mesmo Quando chega eu sei fã Mais, 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 mais Aí, tá bom Aí, caralho, tá bom Fala, galera, como é o meu vlog, mano? Começando mais um vídeo aqui E o último vídeo de hoje, mano, vai sair uma gameplay aí Eu falei que... Eu falei não, não falei não É, mas agora, mano, vocês vão ver a que hora é uma gameplay de Outlast Tô ligado que esse jogo é velho pra caralho Mas, mano, é terror, velho, é terror Então, vamos jogar Bom, vamos continuar aqui Vamos dar pra continuar, né? Desculpa aí a iluminação se tiver muito forte Eu ainda não sei ainda fazer isso aí, então relaxa Eu aparei numa parte, mano Que tava pra fazer... É, pra procurar, como fala? Umas engrenagens Tava procurando as engrenagens, então Vamos lá Ah, foi um cara aqui, não? É verdade Um cara aqui Caralho Lembrando que eu coloquei no modo... Pesadelo Então deve tá difícil pra caralho Aí já foi uma Falta mais uma aqui Caralho Eita porra Fecha, fecha, fecha Fecha Caralho, tem um armário aqui Não tem armário aqui Não tem armário aqui Ele vai vim aqui, mano Caralho Ele vai... Embada a cama, embada a cama Aí, esqueci que tava vindo Eu saí de embada a cama Ai, caralho Puta merda Eu não vou desligar não, exclusão, né? Ai, porra não, olha que vai não Perfeito Mano, se esse cara me pegar, fudeu Vamos pegar aqui mais por obceque Mas vamos ficar um pouquinho mais aqui, eu acho Sei lá, meu anjo Caralho Filha da puta Filha da puta Corre, caralho Como que corre? Você esconde, cuzão Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo Ai Ai, porra Nossa Eu morri É, o cara foi no mesmo lado que o cara foi Que esperto mesmo, né? Tá, já sei que tem uma porta ali Essa porta aqui é a primeira O cara vai vir atrás de mim Cuidado Vamos lá Ah, não Nossa aqui não Esqueci Tem que vir, abrir essa aqui e correr pra outra Vamos lá A gente tem outra aqui Aquela ali já Tá Ó Tocou o bagulho, o cara vai correr atrás de mim Deixa eu já correr pra cá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Deixa eu esconder aqui no armário Rádio Tô sabendo legal Aí, ó Estratégia, estratégia Só esperar o cara agora Sinto que ele tá aqui Aí, legal Vamos dar um zoom nele Ah, madafaca Ai, que cara bom Ih, carai, carai Nessa parte eu cago Ele abriu o armário Fudeu 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 Ai, caralho Achei que ele abriu o meu armário Caralho da puta Vamos esperar um pouquinho Acho que já dá pra sair Vamos lá Acho que já foi as duas, né? Liga as duas Já alinguei Ai, caralho Porra Não Eu fico Ai, caralho Eu não sei o que eu faço Aperto Ah, corre, corre Eu fico desligando Filha da puta Ah, vai tomar um, mano Eu fico desligando a câmera Eu não sei o que eu faço Me abanano todo Fudeu, mano Tá, já, já sei Ah, caguei Agora, agora você Agora eu vou ser muito Filha de teu Se liga Essa porta aqui tá fechada Essa aqui tá aberta Eu venho Aperto só Pichinho aqui Vou pra outro lugar aqui O cara vai começar a bater na porta Eu venho aqui Vou aqui Já dou outro aqui, ó Ele vai vir atrás desses dois geradores Tenho certeza Ai eu já venho aqui Ele tá ali, ó Ele tá ali desse lado aqui Coisa punda Tá ali desse lado Deixa eu correr pro outro lado Olha ali Tem uma porta aqui E se eu me esconder aqui Será que ele vai me baixar? Filha da puta, cara Eu não acredito Como assim? Ai, caralho Tem uma porta aqui Armário Armário, armário Se ele entrar aqui É muita acusagem, mano Pelo amor de Deus Impossível Ele entrar aqui, mano Acho que já foi, hein? Acho que o pior já se foi, hein, cara? Vamos sair Não tô gostando dessa música O que que é aqui? Ah, aqui é onde eu tava, né? Ah, acusado Cara, tira o zão Entra, 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 pô Entra, pô Até vim pra cá, eu acho Só manter a calma Que a gente consegue viver, moleque Falta mais uma engrena Zão Mas que porra Corre É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Um vídeo assim Pra descontrair, né? Nesse domingo Uma gameplay, mano De um jogo Tanto quanto um pouco antigo Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Cara, me sigam nas redes sociais Se você achar Deve ter aparecido aí É nóis Espero realmente que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui Comente se você realmente gostou E é nóis, mano Não vou virar gameplay Ok?